O primeiro jogo que existe na Europa é a 16 de junho. Se aqui jogam a 16 e depois jogam a 19, ou jogam a 17 e depois jogam a 20. Só que muito friamento também tem que dizer, nós não estamos no campo ainda. E a partir do Brasil, a partir do Brasil, o que é que estávamos no campo ainda é? Mas, nós não temos que ver com a 19, ou seja, o que é que é que nós temos? Não, não temos que ver com a 19, ou seja, nós temos que ver com a 19, ou seja, que nós temos que ver com a 19, ou seja, acima de que nós temos que ver com a 19, ou seja, a 20 anos, E a discussão de qualquer pergunta, porquê é que aparece aqui um jogo a seguir a 18? Fácilmente vocês vão todos perceber. A 21 de Maio, Europa com jogos todos marcados, não havia muitas equipas para jogar a 18. E isto é o problema desta organização, então estamos sempre nisto. Andamos sempre atrapalhados com a marcação dos jogos e com o planeamento de uma atividade de uma situação nacional. E isto eu tenho de brincar que estou mesmo muito chateado, não aceito e acho que o Egito não pode aceitar isto. A desculpa vai ser, claramente, ah, mas os clubes falaram, os países que estão dentro da lei, até posso estar na lei, mas não faz sentido nenhum. Os jogadores acabaram jogados 11, dia 11, à noite, e passados 3 dias, quando se poderia jogar muito mais à frente, estaram a jogar novamente. Para esta lista também de 28 jogadores, não convoquei nenhum jogador da equipa olímpica, porque vão disputar esta fase seguinte, agora, com os jogadores do Cano, aparentemente para os jogadores olímpicos, e eu combinei com o treinador, o Jair Michele, escolha os que ele quiser, para levar para esta competição, nós temos outros ganhos. Devido a esta confusão toda, nos primeiros dois treinos aqui, no campo, nós vamos ter muitos jogadores, porque os jogadores do Arden não podem estar presentes. E vamos fazer, em princípio, um convite a alguns jogadores jovens, de dois mil e três para baixo, para virem treinar conosco, para as posições que nós precisamos para ter um treino mais qualidade. Não são os melhores, nem estamos a tirar daqui nenhuma conclusão. Se eu preciso de um de casa direito, eu vou buscar um de casa direito, só para computar o treino, e para nos ajudar. E é isto que vamos fazer para estes dois treinos, aqui no campo. 10 e 11. Em relação aos jogadores lesionados, da última lista e das duas últimas listas, nós temos cerca de sete ou oito jogadores, que normalmente vinham e que já estão impedidos de vir neste estágio. Estão-me a lembrar de... Há grande ao Fique, é Gazi, o Sama Galal, o Inche, que não tinha vindo, mas que tinha vindo antes, o Tarek. Eu não sei, mas estou aqui atravessado há mais de um mês. Há mais de um mês que estou aqui atravessado por isto na garganta. Não o sei. E para se ganhar alguma coisa em futebol, os detalhes são importantes. E se nós deixamos que estes detalhes nos prejudiquem, então estamos no caminho errado. Eu não aceito. Não aceito. Não aceito. Queres ter esse género. Mas nós, às vezes, temos que optar estes jogadores, cujos jogadores, cujos jogadores, cujos jogadores do árbitro, agora dá com o tipo, por exemplo, a níveis neste momento. Estes dois jogos são jogos de intensidade elevada. E nós temos jogadores com essa intensidade elevada também. Eu vejo que há jogadores aí com algum potencial e com alguma qualidade, mas precisam de um nível mais alto que pode existir. de ter o seu espaço até chegar. Porque na realidade, os jogadores, ainda não falámos nisso, esta equipa da Guiné, esta equipa da Guiné, os 11 que vão jogar, estão todos a jogar na Europa. Enquanto, nos 12 a hogos. A equipa tem, ... Eu né, primeira coisa acrílica, deeden. Airlerar, a fazer alguém que não pode. A crise aumentou para apoiar Você sabe quando eles começaram a treinar? A cinco. Há dois dias atrás, já começaram a trabalhar para o dia 14 e nós estamos aqui ainda. Tem jogadores que jogam no Liverpool, no Vogue Ésser, no Anderlecht. Tem jogadores que jogam nas melhores ligas com as europeias. E nós pensamos aqui, ok? Chegar a 14 não faz diferença nenhuma. Bem, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Vamos começar por fazer a apresentação daquilo que se vai passar nos próximos dias. Estágio de junho, com dois jogos. Portanto, só para fazer mais ou menos o plano de ação. Vamos começar a dar-lheal a Daesh. Vamos começar a dar-lheal a Daesh. Vamos começar a dar-lheal a dia 10. Vamos começar a dar-lheal a dia 10. Depois, vamos ter... Vamos ter... Vamos ter um jogador 14. Já falamos sobre isso. Iremos ter outro jogo a 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no carro, 10 e 11. No dia 12, viajamos para Marrocos. Fazemos treino lá, 12 e 13. Jogo a 14. No dia 15, o dia a seguir, regressamos. Treinamos no Cairo até ao dia 18. E dia 18 temos o jogo de Lula. Esta convocatória tem 28 jogadores. Há alguns jogadores novos a trabalhar connosco. E vamos ter dois jogos, um oficial e outro amigado. E agora é aqui que entra a principal questão desta minha Conferência Impressa. E quero-vos dizer que eu estou tremendamente chateado. Tremendamente desapontado. Que não aceito com facilidade isto que vos vou explicar a seguir. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. E vou falar bem. Em segundo lugar, eu falo com a equilíbete a 15 de ação. E faço uma prova dewife a 15 de julio. Inês 13? Inês 13? Eu? Em conto dame um julio? Quer ganhar? Inês 13? Inês 13? Não dejeitem? E quero já dizer o ponto prévio que é para ninguém estar já a fazer outro cenário. Temos o máximo respeito pela Guiné, não tenho qualquer medo da Guiné, respeito muito e vamos trabalhar para ganhar e vamos estar preparados para jogar este jogo a 14. Mas nunca o CAF ou quem quer que seja podia marcar este jogo a 14. Mas não é o CAF ou qualquer organização que você pode colocar o primeiro jogo a 14. Você sabe que há quantos organizadores disponíveis na África? É o nosso, é o do Estudão e é o Tonto Meio Príncipe. São três jogos que existem, todos os outros vão ser jogados. A 16, a 17, a 18, a 19 ou a 20. Nós fizemos um pedido deste pavareiro que estamos a falar com a casa para que este jogo possam todos os dias menos a 14. Mandarmos três cartas, vendemos a resposta no dia 21 de Maio, a 15 dias, em que só aí tivemos a confirmação que o jogo ia ser a 14. Nós fizemos um pedido do Estudão e a 20. O que é o Estudão e o Estudão e o Estudão? Nós fizemos um pedido do Estudão. que está na Liga dos Campeões africanos. Joga o gol, e que pode ganhar ou que pode perder, obrigando os jogadores a jogar, passar menos de 72 horas. Desnecessariamente, não se defende o futebol, não se defende os jogadores, quando se podia muito facilmente puxar este jogo mais para a frente. mas não sei o que é que nós dizemos? Ah, tem que um roxar com a igreja, tem que ser entendido. Não tem nada que ser entendido. Tem que marcaria, não é a seta, 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 não é a seta. Então, o que pode acontecer é os países desentenderes. Então, não tem nada que ser entendido. Havia quatro equipas que podiam disputar a meia final da Liga dos Campeões. uma equipa da África do Sul, uma equipa da Tunisia, uma equipa da Tunisia, uma equipa de Marrocos e uma equipa do Egito. Sabem quando é que jogam as outras três seleções? Marrocos, Tunisia, África do Sul. O Egito é a primeira que vai jogar a 14. E é a única que vai jogar a 14. Quando tem um jogo é a 11 para a Liga dos Campeões. Isto eu não aceito. O Egito não pode aceitar e para a defesa dos jogadores e para a defesa do futebol isto não devia acontecer. Fá, por serra, Mácer não tem que ter 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 que ter. Não sei quem é o responsável, nem estou nada preocupado com isso. Eu também não sei quem é o que 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 é. Agora, quem aceitou, quem marcou este jogo não fugir às responsabilidades. Se houver jogadores dos Jornal da Coupa é Deus. E ele diz que não enfrentou o que é a 14. Eu e ele diz que ele diz quexe para熱ão dos Jornal da Coupa é isso. Cuidado. Mas, nós vamos jogar o jogador 14. bureuses! Agora vemos as 16. Mas, nós vamos estar preparados muito bem ali. Saia que não estão preparados a necessidade. E are писais para essas duas maras? ! Fores Mutter's Keep Estique Elemental não tem medo de jogar. Não deu uma resposta afirmativa. A primeira coisa que eu entendo que seja importante para dar a representar o Egito é, primeiro, querer representar o Egito. Eu não quero saber se eles são muito bons ou muito maus. Primeiro, tem de querer, tem de gostar, representar o país. E depois, então sim, ter de mostrar se tem rendimento para vir representar a Associa Nacional. Nós estamos a conversar com o jogador no sentido de ver o que é que vai acontecer. Mas, também que fique claro, até contra a nosso favor, não basta estar no estrangeiro, só por isso, ser jogador da Associação Nacional. Tem de ter o mínimo de qualidade, que tem de haver qualidade e tem de haver consistência para que venha a Associação Nacional. E estamos a acompanhar cerca de 40 desses jogadores. Nós estamos a acompanhar e a gente que está se trabalhando ali dentro das 19 da Associação Nacional. Nós temos a acompanhar cerca do que você que se trabalha no somente. Para que você trabalha no espaço, Basta não tiver conta nem de式. Nós temos a acompanhar um trabalho, nós temos de passar um trabalho pra toda das 19 da Associação Nacional. Nós temos uma oportunidade de passar de 10 aqui. Nós temos a acompanhar uma reunião lá. Nós temos que ver sobre o que é que vai acontecer. Nós temos de pensar no que é que nós temos. Nós temos que reagir Lead em frente dentro da Associação Nacional. Vamos ver com todo o gosto, a final da Liga dos Campeões Europeia, que é a Nes. E vamos ver ainda com mais gosto, a final da Liga dos Campeões Africana, que é a Onze. Pois é, em função disso, logo se os jogadores estarão prontos para 14, quais é que irão estar? Logo veremos. Agora, nós ouvimos ter os jogadores do árbitro, praticamente disponíveis, um bocadinho, a 13, antes do jogo. Eu pergunto, mas isto faz sentido na cabeça de alguém? Isto faz sentido, havendo 15, 16, 17, 18, 19, 20, faz sentido na cabeça de alguém? Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto.